Muito boa tarde. Vamos dar início à nossa sessão, que tem como orador único, o académico Paulo P.T. Cunha, que vai falar sobre revisitando Bretton Woods, a apresentação que nós esperamos com muita expectativa. Agora, só um minuto, porque temos aqui dois ou três, além da leitura da ata, além da ata, temos dois assuntos, antes da ordem do dia, que eu pedi a vossa melhor atenção. São pequeninas, é para não manter as coisas atrasadas. Uma delas é feita pela nossa confrada, não é confreira, portanto, que não pode estar cá hoje, portanto, Rita. Portanto, vou ler então a primeira que está para ler. É de 12 de dezembro, reuniu o caso de letras desta Academia, sobre a presença do professor Jorge Gaspar, com a seguinte ordem do dia, a comunicação do académico Luís Oliveira Ramos, antes de 1820, e da académica Maria de Fatima e o Benefácio, O Mundo Sem Trabalho. Os trabalhos tiveram início pelas 15 horas e 10 minutos, com a presença dos seguintes académicos, efetivos António Valdemar, Bernardo Erolda, Jorge Barbosa Gaspar, Jorge Baga de Macedo, José Luís Cardoso, Michel Renaud, Sebastião Tavares de Pinho, Teresa Barata Salgueiro, Eméritos, Joaquim Siqueira Gonçalves, correspondentes Fernando da Acosta, Manoel Braga da Cruz, Manoel José do Carmo Ferreira, Maria de Fátima Bonifácio, sócio-correspondente de Sanger, Maria de Fátima Roque. Justificaram a falta Albano Estrela e Eduardo do Cascoelho, Fernando Paulo Batista, João Paulo da Fonseca e Manoel Porto, que chegou mais tarde, presidente, eleitor da ATA. Depois de saudar os presentes, o presidente informou que a primeira comunicação agendada não se realizava, por motivo de doença do orador. Da seguida, deu a palavra a Michel Renaud, que declarou a decisão de 28 de novembro para a respectiva ATA. Aposta à votação, ATA foi aprofada como um voto contra. O presidente chamou então a atenção para a importância dos penais do próximo dia 19 e fez um apelo para a participação dos académicos. O académico Sr. António Valdemar observou que é habitual os penais das secções serem depois da geral e não antes, como está agendado. O presidente retruquiu que no próximo dia 19 se poderá encostar essa questão. O Jorge Gaspar, que informou que tinha apresentado ao Presidente da Academia a admissão dos cargos que se desempenha nessa instituição. Como a sua substituição já será feita, eu abrigo os novos estatutos, até lá continuará a assegurar as funções. Deu então a palavra à académica Sra. Maria de Fatma Bonifácio, que começou por se conhecer que o texto que queria ler foi publicado numa coletânea que saiu em junho. A comunicação estava organizada em três partes. Na primeira, justifica a escolha do tema e a sua relevância em termos sociais, académicos e políticos. Na segunda, mais histórica, evoca a importância da relação da humanidade com o trabalho a partir dos burgos europeus medievais, recolhendo a frequentes citações de Max Weber sobre os valores vinculados ao trabalho, terminou com uma interrogação sobre as implicações para o homo sapiens do que será viver sem trabalhar. Por fim, a terceira parte envolvia temas em que a oradora não se considera especialista, como a nova turismo notária e os efeitos da reputização, e afirmou-se pensada na ajuda dos confrados. Depois de referir que, nos últimos dois ou três anos, muito se tem especulado sobre as potencialidades de um rendimento básico, universal, para proporcioná-las em felicidade que transformem a vida humana num perpétuo recreio, a oradora recordou que, para além de marcar presença nas agendas políticas, este tema entrou na Academia Universitária, o que exemplificou com a referência a um coloque decorrer na Universidade Nova de Lisboa, coorganizado com a Universidade do Minho. Mais à frente, a académica salientou que seja para o proporcionar uma vida leve e agradável, seja para aliviar a pobreza, seja para elevar o Estado Social a um patamar superior, um mundo sem trabalho, ou em que este seja opcional, ou em que não haja emprego para a grande maioria dos mortais, implicaria uma ruptura brutal com a ética burguesa nascida nos burgos europeus medievais. Implicaria um corte radical com toda a civilização burguesa, a primeira na história da humanidade, que dignificou e valorizou o trabalho, não apenas com um meio de acesso a um rendimento, mas também com uma atividade dotada de intrínseca virtude. Aberto num período de intervenções, participaram no debate os confrados Jorge Gaspar, Jorge Braga de Macedo, José Luís Cardoso, Bernardo Erolde, Fernando da Acosta, Michel Renaud, Braga da Cruz e Manuel Porto, a quem o orador agradeceu, e por seus agradecimentos. Depois de salientar que seria interessante organizar uma sessão ou colóquio na Academia das Ciências sobre este tema, ligado às atividades com o futuro, desenvolvimento das ligadas com o conhecimento, que até há alguns anos não eram considerados de trabalho, o Presidente agradeceu mais uma vez à oradora e aos presentes, e por 17 horas e 15 minutos a sua sessão. Portanto, está ali até a ser feita para a minha colega de Secretaria. Muito obrigado. Vou pôr à ata a vossa apreciação. Eu serei o primeiro para sugerir que, onde diz que a eleição será feita segundo os novos estatutos, não é isso? É pós-aprovação da proposta, porque vai ser a proposta, e não os estatutos têm que conseguir uma tramitação determinada, não é? Portanto, em relação à proposta dos novos, de alterações aos estatutos e os estatutos. Posto isto, apresado dos confratos, tem mais alguma? Portanto, a ata está aprovada. A outra, portanto, também é rápida. A outra é do dia, para ficar tudo em dia, portanto, se me dá licença. Aos 9 dias do mês de janeiro de 2020, reuniu-se sob a presença do Sr. Presidente Jorge Gaspar, a classe de dentro da Academia das Ciências de Lisboa, estando presentes os académicos efetivos, Bernardo Eroldo, Jorge Rosa Gaspar, Jair Luís Cardoso, Jorge Banca Menacedo, Manuel Porto, Michel Renaud, Pedro Soares Martínez, Sebastião Tavares de Pinho e até um verdilho. Os académicos correspondentes, Carlos Raposo, Eduardo Lucas Coelho, Fernando da Costa, Fernando Paulo Batista, Manuel José do Carmo Ferreira e Pedro Romano Martínez. Justificaram as faltas, Albano Estrela, António Menezes de Cordeiro, João Abel da Fonseca, Luís Pinto Ramalho, Mário Verde de Carvalho. O Presidente começou por comunicar que, por motivos de saúde, o académico António Menezes de Cordeiro não poderia apresentar a comunicação que estava prevista para esta sessão. O secretário procedeu de seguida à leitura de ação do dia 12 de dezembro de 2019, que foi aprovada, com acrescento a referência que faltava, a que tinham justificado as suas faltas aos académicos Jorge Baga de Macedo e Fernando Paulo Batista. Tomando de novo a palavra, o Presidente referiu a sua resignação do cargo e a reação de um plenário da Academia do dia 30 de janeiro, em que se procederá à reação de um novo Presidente da classe de letras. Entrando-se na ordem do dia, o Presidente deu a palavra ao académico Pedro Romano Martínez para apresentar uma comunicação intituada às diferentes vias de prosseguição da justiça na aplicação do direito. Tratou-se de comunicação dividida em 4 partes, a primeira sobre o direito e a sua aplicação, a segunda sobre prosseguição da justiça na aplicação do direito, a terceira sobre decisão segundo a equidade e a quarta sobre justiça na solução do caso concreto. Seguindo-se conclusões. Sinteticamente, depois de refletar o que o direito é simultaneamente uma arte e uma ciência, sublinhar que tem como pressuposto a sua aplicação, pois não é especulativo, tem necessidade de aplicação, o que é comparável com a música que tem de ser tocada. Referiu depois que o direito tem diferentes modos de tutela jurídica e que a sua aplicação não se circunscreva aos tribunais. O direito, como ordem da vida, é aplicado no dia-a-dia, espontaneamente, porque cada sujeito tem sido pensado para resolver os problemas das pessoas, os diretários das normas. O direito prosseguimento da justiça e, para se compreender esta afinidade do direito, importa atender à justiça e aos dotes, sendo elementos concretizadores da justiça, a igualdade, a proporcionalidade, a imparcialidade e a segurança jurídica, a segurança jurídica complementando a justiça na aplicação do direito. Nessa processão da justiça, em determinadas circunstâncias, pode a decisão ser tomada segundo a equidade. Entendo-se os juízes da equidade como um modo de aplicar o direito, partindo-se do pressuposto de que a equidade não é arbítrio nem decisão contra direito. A equidade é uma decisão justa, assenta em critérios jurídicos que podem eventualmente ser modelada em função de outros critérios, morais, económicos, etc. Não raras vezes, a aplicação do direito prosseguindo a justiça segue outras vias, como a tópica ou a ativismo judicial, mas se por qualquer via a aplicação do direito for contra a lege, pondo em causa a segurança jurídica, não se prossegue a justiça, havendo vários exemplos em que os tribunais, decidindo segundo convicções pessoais do juiz, preferem decisões injustas. A autora da comunicação concluiu a sua apresentação, sublinhando que, sem haver segurança da aplicação do direito, não se prossegue a justiça. Seguiu-se um período de debate, com intervenções dos confrados Jorge Gaspar, Jorge Baga de Macedo, Fernando Paulo Batista, Manuel Porto e Michel Renaud, tendo a autora da comunicação respondida às questões postas e dada ainda a esclarecimentos complementares. Para 17 horas e 40 minutos, o Presidente da Associação por encerrada. Muito bem. Está aposta a discussão, a ata. Alguma sugestão? Alguma... Portanto, concluo que está aprovado por unanimidade. O outro assunto, antes da ordem do dia, que eu vos queria aqui trazer, tem que ver com uma carta que foi enviada, convidá-los para a votação de uma proposta a Prémio Nobel da Literatura. Eu enviei essa carta na sequência de uma interpretação, como foi transmitida pelo anterior Presidente da Academia e também da Classe de Letras, o nosso querido confrado Artur Anselmo, que ainda não chegou, estive agora a conversar com ele, ainda não chegou. E há aqui uma interpretação diferente relativamente ao convite que nos é enviado pelo Comitê, pelo Svenska Academia, o Comitê Nobel da Academia Sueca, que, na minha interpretação, tem direito a voto, o resto é dito explicitamente na carta do enviado, tem direito a propor candidatos, todos os membros, todos os membros da Academia, nomeadamente os da secção literária. Quando se diz que todos têm direito a nomear candidatos, na minha interpretação, cada um pode enviar uma proposta de um candidato. O que tem sido feito na Academia, segundo o professor Artur Anselmo, desde 1930, eu tenho visto nos últimos anos, portanto, para mim é suficiente como informação histórica, tem sido, digamos, a tradição, digamos assim, desta Academia, de fazer uma votação e a Academia depois indica o mais votado como candidato. Ora, não é isso que é pedido, não é isso, segundo a minha informação, a metodologia desde sempre dotada pelo Comitê Nobel da Academia Sueca. E, portanto, nesta minha interpretação, eu enviei o número de convites que me foram remetidos pelo Comitê Nobel para distribuir todas as pessoas que entendi que estavam capacitadas a nomear candidatos de acordo com os preceitos que me foram informados pelo Comitê Nobel. Portanto, temos aqui duas interpretações. Ora, o que nós, com o Sr. Vice-Presidente, por aqui presente, e com o professor Artur Anselmo, o que nós decidimos foi manter as duas propostas. E, portanto, está a decorrer, desde já, de acordo com a carta que enviei, está a decorrer a votação para aquele que será um candidato, que é a Academia Informaral Comitê Nobel, do candidato que resultou de uma auscultação aos membros da secção de letras. Não é da secção, aqui nós, da classe de letras, nesta interpretação. Ao mesmo tempo, as cartas que eu enviei a uma quinzena de confrados, que, segundo a minha interpretação, respondem ao desiderato do Comitê Nobel, que era da secção literária e, com particular, atividade em literatura moderna. Foi para eles. Eu posso-vos ler exatamente como é que é dito, como é que tratava... Ah, pedimos para distribuir os convites a todos os membros cujo particular campo de interesse é a literatura moderna. Portanto, em função do número de convites que foram repetidos pelo Comitê Sueco, eu enviei aos membros da classe de letras, que, segundo o meu conhecimento, não foi mais do que isto, têm interesse particular na literatura moderna. Portanto, está aqui, para não prejudicar eventuais candidaturas portuguesas, estão aqui, vamos manter as duas propostas. E, portanto, eu peço a todos que tenham essa interpretação, que queiram contribuir com o seu voto para uma expressão de interesse da própria Academia de Classe de Letras, põe o seu voto na urna, serão contados e, secretamente, o resultado será remetido para o Comitê Nobel. Todos os que receberam esse convite, que eu entendo que é o convite feito pelo Comitê Nobel, agradeço que, de acordo com o que está expresso nesse convite, remetam as vossas propostas para o Comitê Nobel. Penso que é isto que tenho para vos dizer, não sei se há algum esclarecimento, só agradecer que não fossem muito demorados em considerações históricas e perspectivas também, podem ser, no futuro. Porque eu vou dizer, no futuro, nós o que decidimos fazer é fazer uma consulta oficial ao Comitê Nobel para que nos elucidem qual é o método exato que eles propõem. Eu penso que é o método que usa o Comitê Nobel, mas isso é outra questão. Era só se me dá licença. Não sei se é, de 12 a 3 semanas, é um exemplo de anteriores, de lembrança de um confronto do nosso, Dr. João Antunes Varela, não é? E, portanto, além da presença dos presentes, estão cá, segunistas aqui de Lisboa, de Coimbra e tal, e, portanto, era pedir que estivessem e que passassem em palavra a pessoas que estejam interessados, porque, além de mais, a filha tem uma obra interessante social lá da zona do Alentejo, que o meu amigo conhece bem, e, portanto, não leva a mal que faça essa lembrança, porque, realmente, acho que é interessante estar aqui, portanto, quem puder, porque é dia 13 de Fevereiro, na sessão normal aqui da classe de letras. Muito obrigado. Ainda antes da ordem do dia, nós tínhamos previsto a entrega do diploma à recém-eleita confrade correspondente brasileira, Ana Paula Arendt, que, creio que ainda não chegou, não chegou. Eu tive aqui já o Sr. Embaixador, a confrade Ana Paula Arendt, é membro do Corpo Diplomático Brasileiro, tem várias representações, e tem um alto interesse pela cultura portuguesa e, particularmente, pela literatura, pela poesia portuguesa, e foi eleita pelo plenário de efetivos da classe de letras, recém, no ano passado. E temos o diploma, mas não temos a presença da confrade. Aguardemos que, entretanto, chegue também não estaria, também não está o professor João Anselmo, que é o proponente, foi o proponente da Sra. Ana Paula Arendt, e aguardemos, portanto. Ainda, antes de dar a palavra, finalmente, ao nosso conferencista, queria, como todos devem ter notado, nós temos depois uma nova sessão, e esta sessão é uma sessão muito importante, porque é a sessão comemorativa do Centenário do Nascimento do nosso querido Presidente Pira Martins, com que muitos aqui ainda privaram. E isso terá lugar com testemunhos de académicos presentes, e todos aqueles que queiram participar na sessão que vai seguir a esta. E, com isto, peço então ao nosso querido confrade Pita e Cunha, Paulo Pita e Cunha, para nos fazer a sua comunicação sobre Bretta Nutz, revisitando, revisitado, revisitando Bretta Nutz. Sr. Presidente, estimadas e estimados confrades, também não conheço o feminino de confrade, portanto, enfim, abarco o conjunto sobre esta designação, pois começaria por dar uma explicação. Desde que comecei a estudar um pouco de relações económicas internacionais, entrou no meu imagético a figuração de Bretta Nutz e o que ele significava. Na Nova Inglaterra, nordeste dos Estados Unidos, num coloco universitário, sob problemas de Portugal, estando bem vivo na minha memória, de facto, o acordo de Bretta Nutz, no New Hampshire, em cuja universidade eu estava presente, e, particularmente, o confronto da Conferência de Julho de 1944, da Monetária e Financeira, em que se debateram os planos de Keynes, britânico, e de Harry White, norte-americano. Encontrando-o no Estado de New Hampshire, como referi, não deixei passar a oportunidade para visitar o Mount Washington Hotel, que era um imponente edifício, e ainda é, do início do século XX, ao estilo neorrenescentista, onde se reuniram os participantes, oriundos, centenas, algumas centenas, oriundos de 44 países aliados, no combate às forças do eixo, na altura, na Conferência Monetária e Financeira, que aí se reuniu. Não deparei com visível remuneração do acontecimento, antes, encontrei as amplas instalações, salões, ocupadas por dezenas de casais de meia-idade, envolvidos numa atmosfera paroquial, na aprendizagem de danças de salão, contraste muito grande com o que se tinha passado, enfim, no próprio edifício, anos atrás, em que se assumira o alicerce da nova ordem económica internacional do pós-guerra. Recordei o arroz das concepções do plano britânico, concebido por Keynes, praticamente ignoradas nas conclusões da Conferência, com exceção de pontos laterais, como a causa de moeda escassa, e pouco mais do que isso, dada a força com que os norte-americanos impuseram o seu predomínio. Creio que foi o último combate do grande economista inglês, que viria a falecer menos de dois anos depois. Isto passou-se tudo, como sabem, ou como veem, no mês seguinte àquilo em que se tinha dado o desembarque na Normandia, que marcou a viragem do lado ocidental da Segunda Guerra Mundial. Portanto, estava na antevisão já o regresso à paz. Decorridos três quartos do século sobre a Conferência, importa não desaproveitar o ensejo de comemorar essa efeméride. No plano Keynes, ressaltava a criação ousada de uma moeda internacional, nova moeda, denominada Bancor. A despeito do repúdio pelo grande economista inglês do papel monetário do ouro, já vinha desde em 1925, quando ele escreveu o libelo de Economic Consequences, a Mr. Churchill, ainda se sentia aqui, na simbiose semântica da banca e do ouro, Bancor, a lembrança da histórica função do metal amarelo. Curiosamente, a remuniscência daquele papel monetário, visível na designação da unidade preconizada por Keynes aqui, ainda se projeta hoje na própria área das instáveis moedas virtuais ou criptomoedas, lembramos a Bitcoin, por exemplo, na designação de mineração adotada para o ato de criação das mesmas, a lembrar ainda a extração aurífera. Naquele plano, o plano Keynes, a cada país era conferida uma cota fixada com base no volume do comércio externo no período antes da guerra, expressas em unidades da nova moeda internacional, o Bancor. Os pagamentos realizassem por conversão multilateral, sendo os saldos finais liquidados por transferências de Bancor nas contas abertas junto da União. As cotas marcavam o limite das posições devedoras dos participantes, mas não das credoras, e logo os Estados Unidos entraram em relutância porque anteviam a hipótese de se ficarem na incógnita posição de serem credores de todos os restantes membros ou quase todos presentes neste areópago. Como é bem sabido, Bettenwood assinalou o triunfo da posição americana plasmada na estrutura e na missão conferidas ao Fundo Monetário Internacional. Em lugar da União de Compensação de Keynes, deparou-se-nos a concepção que os Estados Unidos impulsionaram de um pool reservatório, se quiserem, de ouro e devisas, destinado à concessão de crédito a participantes com dificuldades de pagamentos através de empréstimos. Esfumou-se assim o sopro de mensagem de Manard Keynes, mas as suas ideias ressurgiriam anos mais tarde, quando ultrapassada a fase dominada pelo dólar como equivalente ao ouro, se concebeu no plano do FMI o conceito dos direitos de saque especiais, DSE, figura ambígua que refletia uma mescla da posição francesa favorável à recuperação do papel central do ouro monetário e procurando limitar a relevância do novo dispositivo, que qualificava com simples forma de crédito à visão dos norte-americanos e britânicos que, após hesitações, se fixaram na clara afirmação do papel dos DSEs como verdadeiros instrumentos monetários internacionais do futuro. Embora se insiram na estirpe do plano Keynes, os DSEs não assentam na existência de qualquer forma de cobertura conferida classicamente a um organismo central. Sua aceitação é assegurada mediante convenção firmada entre os Estados participantes e não mais do que isso. Na verdade, o que há de verdadeiramente inovador no novo esquema era a circunstância das unidades de reserva, em lugar de serem responsabilidades de uma instituição central como acontecia no plano Keynes, circularem com base no compromisso recíproco dos participantes de que aceitariam dentro de limites convencionados em troca do fornecimento de moedas convertíveis os direitos de sacos especiais recém-criados e atribuídos. A ambiguidade da solução refletia-se desde logo na referência ao estabelecimento de uma nova facilidade entre aspas destinada a recompletar no momento e medida do necessário as reservas existentes. Como apontei numa análise que então fiz da nova figura em 68 os DSS não obstante a exigência de reconstituição quanto uma parte grande da atribuição cumulativa o que lhes dava uma figuração de crédito mas definitivos quanto ao resto e sem embargo da pouca inspiradora denominação que lhes foi dada revestiam as características de embrião de um tipo superior de reservas monetárias possivelmente em antevisão de uma forma futura de moeda internacional. Do quadro esquemático de posições dos países intervenientes ressaltou o contraste entre a posição favorável dos Estados Unidos e do Reino Unido atribuindo natureza de reservas de primeira grandeza e considerando supérflua a regra de reconstituição que apenas se limitava a uma parte de 30% do total atribuído e o negativismo da França qualificava como consistindo em meras formas de crédito e conferia a maior importância a que a regra fosse alineada em termos tão amplos quanto possível. quando a criação dos DSS no Conselho de Governadores do FMI reunido no Rio de Janeiro em setembro de 67 não foi explicitada a posição portuguesa sobre um novo instrumento mas declarações oficiais posteriores pôde inferir-se que se apresentava muito próxima da da França importância reduzida do novo esquema relevância da regra de reconstituição que dava a figuração do crédito natureza do instrumento como consistindo em algo meramente complementar lembrando o tradicional apego por parte de Portugal o papel monetário do ouro que ainda hoje ressalta o facto de Portugal ser o décimo país na escala do volume de ouro das reservas monetárias no mundo em todo o mundo completado pela relevância com que se encarava a consagração de um instrumento de criação racional de liquidez alheio às álias incertezas das criações clássicas de liquidez internacional das moedas de reserva de própria extração do ouro monetário portanto criação racional de liquidez repito abria-se a perspectiva da superação definitiva do papel do ouro como ativo de reserva se desse o caso de evoluírem os DSEs para o estatuto de autêntica moeda internacional veremos todavia que não foi assim pelo menos até hoje a unidade de ouro dos DSEs na definição inicial tinha sido dada como equivalente ao dólar na altura com valor fixo com o ouro passou mais tarde a ser baseada num cabal das principais moedas internacionais conforme a importância dos principais países no comércio internacional e as reservas acumuladas por eles na proporção de um pouco mais de 40% para o dólar perto de 30% para o euro 11% para a moeda chinesa um pouco mais de 8% para o ien e um pouco mais de 8% também para a libra-extralina contrariamente às possibilidades evolutivas previstas quando apareceram os direitos de sacos especiais continuam a voltar hoje nas reservas internacionais a componente divisas com larga preponderância do dólar com a importância da ordem dos dois terços do total 60% a larga distância do euro menos de 30% estando o ouro monetário confinado a posição residual o aluimento das regras cambiais de Bretton Woods e a caracterização da situação observada nas décadas que seguiram como um não sistema foi o tema que foi a designação que lhes foi dada não retira relevo às fórmulas nas de um sistema organizado de paridades monetárias aliás recentemente substituído por um vácuo de ouro de cooperação esboçado no âmbito de órgãos ad hoc como os grupos dos 7 ou dos 20 a própria G7 ou G20 a própria ação fundamental respeita algo bem mais fundo a contestação que vem sim grande do próprio espírito de cooperação internacional e de multilateralismo inspirador das concepções do Mount Washington em Bretton Woods veja-se o pendor da atual administração americana para soluções bilaterais e para a beligerência nas relações económicas e comerciais internacionais por isso três quartos do século decorridos afigura-se que se torna ainda mais oportuno relembrar princípios e valores subjacentes aos pilares da ordem económica internacional congeminada em Bretton Woods é de reconhecer que a facilidade denominada DSS não teve a evolução que alguns previam no sentido de se transformar numa verdadeira moeda internacional de primeira grandeza a sua função continua a ser marginal embora haja várias atribuições ao longo do tempo tendendo a processar-se a acumulação nas moedas de reserva com o predominio efetivo do dólar dos Estados Unidos mesmo na moeda que constituíra por equivalência ao ouro o padrão acordado em Bretton Woods e depois substituído a moeda americana embora desprovida da preeminência que assumia formalmente na versão inicial do acordo de 44 do FMI mantém o seu papel determinante no quadro atual das reservas mundiais o que se deve não só à força económica dos Estados Unidos e política como à grande variedade e segurança proporcionada no seu mercado às colocações em ativos financeiros profundidade grande do mercado o ouro por seu turno vê a sua relevância declinar substancialmente envolvido como está num movimento progressivo de monetização isto revela os estatutos do Fundo Montanário Internacional em que na revisão mais significativa que foi efetuada em 1978 foi substituído no artigo 4º a epígrafe de conteúdo onde se consagrava o sistema de paridades na qual a moeda de cada país era expressa em termos de ouro ou dólar dos Estados Unidos com peso e toque em vigor em 1 de julho de 44 pela nova formulação do enunciado vago e permissivo de obrigações relativas a disposições sobre matéria cambial na relação atual do artigo 4º consagra-se a opção por cada país pelo regime cambial sua preferência significativamente com expressa e automática exclusão do ouro o participante pode decidir fixar o valor da sua moeda em termos de SES ou qualquer outro denominador other than gold isto é explícito disto é certo ser possível que o fundo venha a decidir que as condições económicas permitam a introdução de um sistema de paridades estáveis mas ajustáveis mas até hoje o preceito tem poucos indícios de se converter em algo mais do que platónico procurando conjugar a multilateralização e a liberalização do comércio como objetivo com a promoção do crescimento o FMI foi promotor e guardião do regime mundial de estabilidade de câmbios no período que antecedeu a suspensão a consideração do dólar decretada pelos Estados Unidos em agosto de 71 ele lhe emanando por outro lado formas de financiamento de equilíbrios de pagamentos assegurando-lhe o mercado em gerência ao FMI nas políticas económicas internas dos países destinatários a partir do desaparecimento do regime de paridades ajustáveis que se deu em 73 tornou-se resistível a perda de influência do fundo monetário internacional em relação à política cambial e à política macroeconómica dos países industrializados o fundo reteve até atualidade o importante poder de controle das políticas económicas dos Estados membros por via da condicionalidade exigências complementares que assistem às suas operações de financiamento como os países que enfrentam situações particularmente críticas das respectivas contas externas ingressando nas zonas de endividamento mais intenso se vêem sujeitos à introdução de políticas económicas fortemente constritivas as receitas do fundo foram muitas vezes marcadas por forte pendor para a aplicação de medidas restritivas com doses apreciáveis de austeridade as críticas que generalizaram a propósito do modelo estava por trás disto e do auxílio do fundo durante muito tempo ignoradas por ele acabaram por levar a introduzir dispositivos destinados a melhorar esta exigência de austeridade e a fazer face a atuações estruturais em períodos mais extensos do que os antes ou anteriormente previstos procurando libertar-se da excessiva ortodoxia em Catuara e afastar-se da uniformidade excessiva dos seus programas o fundo passou a interessar-se pelo apoio ao reforço das condições estruturais do crescimento económico a relevância do fundo com a relação monetária global declinou visivelmente tendendo a convelar a sua ação para se aproximar de uma agência de desenvolvimento para a enfatização das balanças de pagamentos dos países não industrializados e necessariamente de países já industrializados como foi o caso recente da Grécia e de Portugal mas não dos países mais adiantados em matéria de evolução económica a ação do fundo projetou-se assim nas crises de endividamento sobretudo dos países menos desenvolvidos na recuperação estrutural das economias centralizadas do leste europeu mas a perspectiva de vida regular do sistema monetário internacional reconstruído continua bem distante e outras soluções que têm sido aventadas como a de fixarem-se target zones zona-alvo para as principais moedas a marcar um estado intermédio entre câmbios fixos da forma inicial de Bettenwood e a flexibilidade cambial de hoje não vingaram no caso do Banco Mundial a instituição paralela de Bettenwood não se tornou perceptível uma tão marcada perda de influência como a do fundo mas a instituição em si mesma não teve nunca digamos a mesma expressão de ação ou de influência em relação às relações económicas mundiais porque o Banco Mundial está mais confinado em concretizar objetivos de financiamento concreto do desenvolvimento num papel relativamente modesto em comparação com o DFMI e foi o GAT nascido em 47 3 anos depois de Bettenwood mas dentro da mesma estirpe em termos de acordo provisório não institucional à partida mas com regras que se tornaram muito conhecidas e aplicadas na altura que passou pela mais profunda transformação transformando-se na Organização Mundial do Comércio através da criação assim de uma terceira instituição que completou o triângulo institucional inspirado em Bettenwood pensou-se que a arquitetura institucional do sistema económico internacional poderia alargar-se ainda a outros campos penso-se em áreas como para organizações económicas de revolução mundial como seriam os mercados financeiros internacionais o investimento direto internacional as empresas multinacionais a proteção do ambiente as migrações internacionais mas o certo é que a trilogia clássica FMI Banco Mundial ou Banco Internacional de Constituição e Desenvolvimento e GATT OMC se manteve através justamente em particular da paridade que o GATT veio alcançar pela OMC com as duas estruturas iniciais Bettenwoods Ora, a perspectiva é ao invés do encolhimento das funções das próprias organizações instituídas e que estão em ação a própria Organização Mundial do Comércio não escapa à iminência neste momento de uma situação de crepuscular atento ao bloqueio de emanado da atual administração norte-americana da ação do órgão de resolução de conflitos comerciais e ao pendor que revela para soluções bilaterais entre os mais fortes Agora que os Estados Unidos estão a utilizar unilateralmente a arma tarifária visando melhorar a competitividade das indústrias nacionais é neutro o interesse dos países que são objeto de medidas deste tipo em que se mantém o regime de flexibilidade cambial e isso permite desvalorizar a sua moeda ou não resistir à depreciação da mesma Neste contexto é previsível que não se atinja ao grau de cooperação que pudesse conduzir à consagração do novo sistema de estabilidade cambial mundial que no plano das paridades desempenhasse a função de uma espécie de Bretton Woods 2 É certo que na versão atual do acordo relativo ao FMI se declara que os países devem evitar a manipulação das taxas de câmbio para obterem vantagens competitivas indevidas mas o conceito de manipulação é tão impreciso e vago como a noção tão discutida no passado de desequilíbrio fundamental quando ela tinha alguma aplicação o preceito limita-se assim a uma exurtação que não tolhe a liberdade atual dos participantes tirarem proveito da fórmula dos câmbios flexíveis com a atitude desejável pelos próprios iniciadores dessa expressão A cotação do dólar tem experimentado acentuada a volatilidade no mercado como se revela nas amplas oscilações que se vão processando desagradamente em relação à sua posição com a moeda europeia mas tem sido constante a realização das unidades norte-americanas dólares com moeda de reserva internacional concentração da década posterior à crise financeira de 2008 Não parece ser o euro que se apoia num grupo heterogêneo de países que venha a ameaçar a providência do dólar no quadro global dos ativos de reserva Por outro lado a fulgurante ascensão económica da China tem conduzido a uma antevisão de desenvolvimento do papel do Remnibi como ativo de reserva à escala mundial Mas é cedo para tecer conjeturas sobre isto pois persiste a inconvertibilidade da moeda chinesa Remnibi ou ION como queiramos chamar e a insipiência do respectivo sector financeiro constituem obviamente fatores negativos da sua expansão Mais hipóteses terá porventura a proposta de se caminhar para certo grau de estabilidade das taxas de câmbio via da adoção de um esquema de bandas de pontuação sensivelmente mais amplas do que as consagradas em Betanoods ou mesmo na versão ampliada do que foi o efébero chamado Acordo Smithsonian de dezembro de 71 que teve pouca duração Mas reconhece-se que os ventos estão longe de superar defeição para a restauração de formas rigorosas de cooperação no âmbito de organizações atuando à escala mundial como as que resultaram nos idos anos de 40 da que lembrada a conferência que teve lugar no New Hampshire Processada a liberação do fluxo de capitais em contexto de flexibilidade cambial é de reconhecer que o problema da carência de liquidez internacional perdeu a potilância que tinha contrariamente à formulação de Betanoods já não são apenas as transações correntes as visadas na iluminação de restrições evoluam-se os financiamentos internacionais na esfera de entidades poderosas do setor privado que acumulam disponibilidades em moedas de reserva moedas-chave à semelhança do que fazem os detentores oficiais de devisas convertíveis No tempo atual estão a ser bem diferentes as questões que sobem à ribalta no quadro mundial à ascensão do bilateralismo as guerras tarifárias das principais potências económicas a regulação das migrações internacionais as alterações climáticas as consequências da aceleração tecnológica a gravidade dos focos de conflito localizados em pontos determinados do globo tudo isto em ambiente de incerteza e imprevisibilidade que bem contrasta ou bem contrasta com a visão tranquila do sistema organizado e articulado em base multilateral concebido em Betanoose para a Europa aliás acrescem infelizmente dificuldades específicas desde a turbulência e os efeitos do Brexit até o autoritarismo e o nacionalismo próprios das autoritárias democracias chamadas iliberais passando pelo declínio demográfico e pela perda de influência no tabulado da política internacional bem se justifica segundo pensamos a despeito das dificuldades de retorno a um sistema que tem alguma semelhança com a estabilidade instituída multilateralmente em Betanoose que de três quartos do século decorridos se venham a rememorar os eventos que então se processaram em termos de conferir uma viabilidade nova às regras que determinaram a regulação das relações monetárias e económicas internacionais Muito obrigado caríssimo confrado ao Pitecunha por esta importante comunicação de grande alcance em diferentes domínios incluindo para esta academia eu estava ao longo da sua comunicação a estabelecer pontos com duas comunicações que ouvimos a semana passada na classe de ciências imaginem sobre inteligência artificial uma e outra sobre robótica tudo tem a ver com tudo disse eu nessa altura e agora a sua excelente comunicação só veio confirmar esta ambição que deveria ser a ambição da nossa academia infelizmente não estão tantos eu quero felicitar todavia a presença dos nossos confrados da classe de ciências como também não estavam muitos de letras mas apesar de tudo estavam mais alguns na última sessão da classe de ciências posto isto e reiterando o meu agradecimento em nome da nossa classe e da academia ao querido confrado eu passo a palavra a quem entender e participar tem a palavra ao confrado Jorge Braga de Macedo Obrigado Sr. Presidente eu perco antes de mais de uma conversão muito grande porque o ministro da administração do contrato fez referência a uma conferência em que eu organizei um painel em que ele participou mas eu não estava lá tinha como dizia a minha prima Maria Rosa um programa melhor mas depois fui de facto também não nesse ano ao Monte Washington foi com o Paul Krugman nosso destino de confrado estrangeiro e é de facto espectacular e então vê-se lá um retrato com a delegação centrado tudo no Harry Dexter White se veio a revelar ser comunista infiltrado e depois o Keynes estava ali muito pequenino num canto da fotografia portanto é de facto uma visão muito forte e há um livro recente de Ben Still The Battle of Bretton Woods de há uns anos atrás que conta com grande detalhe este aspecto e digo também peço desculpa vou passar a assuntos não autobiográficos mas referiu tinha acabado de sair quando fui recebido no número do professor António Manuel Pinto Barbosa que evidentemente foi governador do Banco de Portugal e nessa qualidade participou nas reuniões do Fundamentário Nacional portanto a minha pergunta basicamente tem a ver com a distinção Banco-Fundo e um aspecto que o orador referiu que é a ligação entre a finança e o desenvolvimento aliás a revista das organizações de Bretton Woods chama-se precisamente Finance and Development e de facto este aspecto é determinante e não é só determinante para países como o nosso eventualmente intermédios entre o desenvolvimento elevado e o seu desenvolvimento mas é importante porque é o grande desafio não é mesmo que o próprio caso da China deve ser interpretado nesse sentido primeiro digamos dúvida antes de chegar a isso tem a ver com o papel das várias moedas fez a referência ao renminbi sabemos que foi aceito rapidissimamente pela senhora Lagarde como fazendo parte do pacote não era nada óbvio pelas razões que foram indicadas mas aconteceu portanto foi um início mas depois uma coisa curiosa é de facto a indiferença para não dizer a hostilidade que se verifica naquela organização relativamente ao euro só agora recentemente é que se voltou a falar com cara séria do papel internacional do euro nós sabemos quando o euro foi criado muita gente muitos trabalhos dizendo que deveria ter um papel internacional mas fazia-se isso na expectativa que se revelou infundada de que a Libra aderiria outra vez ao sistema não aconteceu e neste momento sabemos que não vai poder acontecer portanto qual é neste momento o impedimento a um maior papel do euro acho que é um assunto de facto relevante aflorou mas eu gostaria de ter um pouco mais de apoio para ver qual é a ideia aqui depois falou no G20 o G20 é uma coisa curiosa porque é secretariado pelo FMI embora tenha lá países em desenvolvimento o secretariado é feito pelo FMI e a minha própria experiência falei na Assembleia Geral do FMI mas quem são bem-vindos na Assembleia Geral do FMI são os governadores e não os vice-governadores e portanto a situação é esta no Banco Mundial o governador é o Ministro das Finanças o governador do Banco Central é o adjunto e é o contrário no FMI porque é que o FMI se tornou muito mais influente do que o Banco Mundial quando houve o relatório Pearson nos anos 60 penso que ainda aprendi isso no seu curso um relatório extraordinariamente interessante com imensa gente o primeiro-ministro canadiano porquê? mas é que não tinha uma constituência como se diz agora a constituência dos bancos centrais foi determinante para a estabilidade financeira dos países todos e é mais fácil um banqueiro central chinês entender-se com um banqueiro central alemão do que o Ministro das Finanças dos mesmos dois países isto é um ponto enfim que talvez seja óbvio demais para ser referido mas acho que tem uma grande importância portanto não é apenas o brilhantismo do staff o facto de haver muito menos gente muito menos diversidade no FMI do que no pode haver chefes mulheres mas no staff há menos há de facto esta questão das constituições e finalmente uma uma dúvida relativamente à tão esquecida Cimeira de Monterrey em 2002 essa Cimeira é a primeira desde Bretton Woods portanto recordámos e foi dito tínhamos D.Bartanogues na costa oeste e Bretton Woods na costa leste no México aqui é o Monterrey no México muito obrigado querida com o FRAD é uma Cimeira que foi a primeira Cimeira das Nações Unidas em que participaram ativamente as instituições de Bretton Woods e o consenso de Monterrey acabou por ter depois muita importância para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável mas a verdade é que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são em 2015 e a Cimeira de Monterrey foi em 2002 ah porque na altura era o Iraque e tal estávamos distraídos não sei a verdade é que eu vejo uma oportunidade perdida porque o grande problema não é na minha perspectiva as diferenças que existem mas são menores entre o banco e o fundo os dois lados da rua 19 em Washington não a grande diferença é entre essas agências que são supostas ser agências especializadas nas Nações Unidas e as Nações Unidas propriamente ditas e portanto eu pedi ao confrado e querido amigo para nos dizer o que lhe vai na alma relativamente a essa relação ou melhor a essa falta de relação entre duas instituições que fazem parte do consenso do pós-guerra há uma que conseguiu alargar-se a todos e é aceito outra que não sendo aceito o Banco Mundial pelo menos é tolerado até porque dá dinheiro e depois temos um golfe enorme com as Nações Unidas a não ser essa experiência do México a que já me referi muito obrigado muito obrigado desculpa se foi longo mas que bem eu tenho duas inscrições que serão a do confrado de Bernardo Erold e a do nosso secretário Manuel Porto há mais alguém para gerir o tempo que nos resta Sim, sim, sim claro quando eu digo isto tem a palavra os assistentes portanto além dos confrados muito bem então tem a palavra Bernardo Erolde eu peço desculpa estou a tomar a palavra sem ter tido nenhuma formação em economia e finanças sem ser meia dúzia de lições do Daniel Barbosa que deu no Instituto Supero Técnico que era que era que era um excelente orador e que explicava muito bem e as poucas aulas que tive ficaram como um património para o resto da vida só que ele depois foi afastado do técnico porque era muito pouco zeloso eu não cheguei a ter mais do que seis aulas com ele meia dúzia mas uma pergunta que eu que eu tenho é se nos poderá dizer alguma coisa sobre a questão técnica porque eu estou convencido que antes de Bretton Woods os bancos centrais não tinham de longe com certeza o grau de colaboração que passaram a ter depois de Bretton Woods ora isso deve ter causado problemas técnicos de gestão bancária muito grande bom eu estou a dizer isto também ocultando mas vou agora revelar que uma das poucas ocasiões de eu ter aumentado os meus conhecimentos nessa área foi ao ler a autobiografia de um banqueiro suíço chamado Felix Zomari que reclama para si ter sido de facto o cérebro dos aspectos técnicos de implementação dos acordos de Bretton Woods do Banco Mundial etc. portanto em que medida é que eu posso confiar nessa autobiografia de um indivíduo que se tornou conhecido nos anos 30 como The Raven of Zurich porque os seus clientes ficaram praticamente ilesos não eu estou Felix Zomari bom a autobiografia está escrita em alemão de maneira que pouca gente lê e e acidentalmente porque conheço o filho dele o Wolfgang Zomari que é mais ou menos da minha idade e que que me ofereceu a autobiografia do pai mas quer dizer o pai gaba-se não é de não só quer dizer já desde do fim da primeira guerra mundial em que começou a haver grandes problemas técnicos para as as reparações de guerra para digamos os pagamentos entre vários estados que ele foi chamado depois foi o banqueiro enfim foi o banqueiro que que criou uma grande fama de fiabilidade e e e e depois reclamou que de facto aquilo Bretton Woods que aquilo tudo aquilo não se teria feito se não fosse ele a minha outra pergunta é a seguinte é que em que medida é que as ideias apresentadas por Keynes em Bretton Woods inspiraram a criação do euro pronto são as duas perguntas muito obrigado muito obrigado muito obrigado então o professor Luís Moraes por favor tendo manifestado vontade de uma intervenção se é possível não ser meu membro eu não conseguia ver peço desculpa não sei se isso é permitido institucionalmente eu vou ser muito breve por essa razão não querendo abusar da presença e não tendo a qualidade de membro da Academia das Ciências só uma palavra muito rápida para saudar a intervenção com o habitual poder intelectual do professor Pita e Cunha enfim recordo como colaborador e primeiramente como aluno e depois uma questão muito breve precisamente estando aqui numa qualidade que é de não membro uma questão brevíssima que é também um pouco inspirada num ponto suscitado pelo professor Braga de Macedo o professor Pita e Cunha colocou um grande enfoque natural como é óbvio tendo em conta a origem do Fundo Monetário Internacional no papel do FMI nas relações monetárias internacionais uma questão que tem sido discutida por alguma doutrina internacional eu penso por exemplo na professora Rosa Lastra em Londres é a possibilidade do Fundo Monetário Internacional e eu penso agora não no horizonte da administração Trump que necessariamente aqui conduz algum pessimismo seja um ano seja cinco anos mas enfim vamos pensar em médio prazo a possibilidade do Fundo Monetário Internacional vir a assumir no futuro um papel em matéria de regulação financeira internacional a regulação financeira internacional está muito atomizada e dependente de organismos relativamente informais de cooperação entre supervisores financeiros e algo que tem sido discutido entre alguma doutrina é a possibilidade do FMI vir a ser reinventado como uma instância de regulação financeira internacional o próprio facto de ser uma instância onde estão os bancos centrais que na generalidade dos casos assumem também funções de regulação financeira poderia criar de facto razões institucionais acrescidas para esse futuro papel do Fundo Monetário Internacional mas era apenas isto Muito obrigado muito obrigado portanto para concluir esta ronda de questões professora Nauro Porto Em primeiro lugar enfim vou congratular vivamente o nosso confrato de Pita e Cunha e se me permite também uma menção muito pessoal faz amanhã 37 anos e exatamente a esta hora eu estava sentado no Banco de Réus da Salto dos Capelos de Coimbra a ser examinado pelo confrato de Pita e Cunha e pessoalmente exatamente à manhã portanto faz a esta hora portanto estava eu a ser examinado portanto é uma honra estar aqui hoje 37 anos menos um dia portanto ouvi-lo houve a reação termo a terra nessa altura mas não foi por isso eu não dei por nada todos geralmente eu estava tão nervoso que não dei por nada os candeeiros mexeram mexeram mas eu não dei por nada a minha mulher é que deu por isso mas portanto a pergunta que eu tenho eu então disse que não precisava das forças da natureza para alicerçar a minha argumentação era a pergunta enfim é mesmo porque estou interessadíssimo na resposta do nosso confrato de Pita e Cunha é sobre portanto a situação ele mencionou alguns números não é mas eu só juntava mais dois ou três em relação à situação atual enfim do papel do dólar e do euro todavia portanto enfim olhando para os números que cada vez estão menos mencionados os autores americanos e ingleses que toda a gente tem não dão os números portanto falam de Stiglitz Martino Wolf e tudo isso portanto falam apenas dos equilíbrios na zona euro não falam dos números portanto a situação todavia é esta portanto os Estados Unidos têm um déficit de 440 milhares de milhões de dólares a zona euro a horrível zona euro tem um superávit de 400 milhares de milhões muito superior às chinesas etc etc portanto perante isto quer dizer é possível esta situação e a pergunta muito concreta pode manter e é desejável esta situação de o dólar ter este papel no mundo com os números que foram mencionados portanto em relação às reservas dos bancos de emissores emissões de títulos portanto e pagamentos internacionais quer dizer é uma situação muito estranha o caso que eu costumo falar já falei aqui nesta sala que é uma coisa que me interesse até por ser na Inglaterra afinal eu gostei há muitos anos também mas realmente o Economist que à vista que eu leio semanalmente deixar de dar no ano passado em 2018 já os números dos déficit de bolsa de pagamentos correntes não sei se está ali passou a dar portanto quando nesse mesmo dia nesse mês aumentou brutalmente a diferença entre o superávit da zona euro sobre a China e portanto passaram a pôr em percentagem que se faça mais percentagem na Alemanha na Holanda os países muito supervitários é possível esta situação de portanto um país se manter com a que tem os Estados Unidos com o déficit eles têm aquela ideia não interessa a indústria para os laparotos da Alemanha ainda devem entrevistar há poucos dias que eu tive em Macau quer dizer se fazer carros e tal para os laparotos é possível economistas como a americana e a inglesa não terem indústria todos se lembram portanto no meu tempo havia carros ingleses havia Austins Morris Rovers agora não se vamos a Arru não se foi um carro inglês quer dizer portanto isto é considerado uma coisa de outra natureza para alemães coitaditos e tal fazerem carros mas quer dizer eu não sei se é possível uma economia com o prestígio da americana ou da inglesa quer dizer atualmente a Inglaterra ou o Reino Unido portanto o que exporta também é 10% apenas quer dizer basta haver praças financeiras portanto é uma pergunta que me preocupa até porque tenho grandes ligações nesses países principalmente ao Reino Unido mas que me preocupa muito Muito obrigado tem a palavra então o Confrada Espero que valha também Espero que valha também É muito importante mas ao não ter falado do Banco de Alimentos Internacionais explicitamente eu acho que ele deu uma simplicidade excessiva à pergunta e portanto eu pedi encarecidamente ao orador para tendo em conta que existe e que a relação entre o BIS e o FMI tenha sido das mais fáceis comparadas até com as relações com o Banco Mundial se não seria imprudente carregar este assunto que não é só é metade dos países que têm a supervisão no Banco Central e outros que têm uma entidade própria portanto independentemente desse desse facto estou a falar agora na Europa eu penso que é impossível responder àquela pergunta apenas falando do BIS mas que o BIS lá está está lá era só esta lembrança muito bem muito bem muito bem excelente excelente segunda exceção muito obrigado muito obrigado posso responder agradecendo para já as intervenções de tanto interesse que foram aqui apresentadas eu faria um comentário muito rápido em relação a alguns dos pontos focados quanto à questão inicialmente feita ou formulada de que o papel do Euro não terá sido aqui focado em termos que merecia abordagem do mesmo eu penso que a verdade é que o Euro tem uma fraqueza congénita própria assim da sua estrutura que é o facto de não ter atrás de si um poder político centralizado como o dólar dos Estados Unidos manifestamente têm e embora o poder seja hoje em dia infelizmente muito errático muito imprevisível o que é certo é que ele existe e é exercido ora muito depende da próxima eleição porque se houver uma reeleição então consolidar-se de certo modo estruturalmente aspectos conjunturais negativos que têm sido apresentados desde assim as fake news até todo um conjunto de intervenções em que se tomam os aliados por adversários e os adversários por temporários aliados como acontece com a direção americana na sua atitude ou afim na posição que vem assumindo mas portanto tudo isto é muito inconstante ainda porque não podemos antever o que se vai passar num futuro mais ou menos próximo por isso um ano ou cinco anos são muito diferentes como disse aqui o meu querido amigo professor Luís Moraes que aliás enfim em conversa me referiu o interesse que havia em comemorar os três digamos o aniversário dos 75 anos do euro infelizmente muitos de nós a começar por mim não podem esperar pelo centenário que seria mais relevante e por isso enfim daí a razão porque estamos neste encontro e quanto a mim de grande interesse e oportunidade eu me recordo enfim que quando o euro apareceu eu fiz um papel qualquer numa conferência internacional em que participei em que falava de uma de uma natureza do euro que era de flamsiness of the euro ou seja a fraqueza congénita do euro de facto por assentar num conjunto de países disparos e não propriamente e neste momento enfim numa heterogeneidade de só alguns dos países ou só a maioria dos países da União Europeia fazerem parte da base do euro e não alguns que se mantêm de uma forma muito clara no exterior não falando já no caso do Reino Unido que está de saída da própria União mas também de outros países como Dinamarca afim que se mantêm firmemente fora dessa ligação Ora bem quanto à questão de saber se o Fundo Monetário Internacional porque é que o Fundo Monetário Internacional tendeu a ofuscar um pouco o Banco Mundial na relação entre as duas instituições da 19th Street de Washington como referiu o professor Wagner Macedo ou o confrado Wagner Macedo eu penso que a razão fundamental não é tanto mas também influi naturalmente que os bancos centrais se tenham empenhado muito por trás das bases do fundo e menos em relação ao Banco Mundial mas porque a natureza básica da regulamentação de um e do outro são diferentes o FMI tem uma ambição normativa estabelecer regras de conduta em matéria de relações cambiais e monetárias internacionais o que lhe dá um relevo especial enquanto o Banco Mundial está mais confinado ele não é uma agência paralela em termos normativos de regulação de certos fluxos de investimento internacional mas é uma instituição que está calibrada em termos de se orientar fundamentalmente para projetos concretos de desenvolvimento e portanto não tendo a mesma ossatura normativa e abstrata que tem o conjunto de regras que estão por trás do Fundo Monetário Internacional para mim esta é a principal razão da diferença existente entre um e outro mas tenho que sublinhar uma vez mais que entre eles passou a ser uma colaboração que não existia no passado sobretudo através da assunção por parte do FMI de certos objetivos de desenvolvimento estrutural que são inerentes à própria orgânica do Fundo do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento ou seja do Banco Mundial quanto a digamos a a colaboração técnica dentre bancos centrais não sei se terá nascido em Betterwoods penso que naturalmente o facto do interesse com um dos bancos centrais se ter polarizado muito na instituição básica de Betterwoods quanto a mim continua a ser o Fundo Contrário Internacional mas a verdade é que ela também já estava como foi aqui apontado radicada no Banco de Pagamentos Internacionais de Basileia enfim em que por essência se faz ou se estabelece uma colaboração intensa entre bancos centrais talvez mais ainda do que propriamente a nível da inerência com Betterwoods as ideias de Keynes em relação aos obras de Betterwoods foram o que mais me impressionou eu penso que quanto à pergunta sobre qual foi o papel de Keynes como inspirador do euro parece-me que não há aqui propriamente uma inspiração keynesiana porque o euro resulta de uma simbiose de moedas pré-existentes enfim em que voltava naturalmente a pronderância do marco alemão e não propriamente de uma função criadora de um novo instrumento como seria se o projeto Bancor Keynes tivesse vingado o que não aconteceu e de facto como apontei os TSEs foram algo de embrionariamente apontamento para o caminhar no sentido de uma moeda internacional mas passaram décadas e décadas e não evoluíram nesse sentido tenho que reconhecer curiosamente ia lembrar que a questão foi muito debatida hoje em dia toda esta questão da liquidez internacional não assume as revoltas que ocupavam no passado mas quando apareceram os TSEs Portugal não tomou posição na conferência criadora mas mais tarde verificou-se que era mais ligada à visão francesa de apreciar um pouco o valor da nova unidade de conferir caráter de unidade complementar de crédito e pouco mais do que isso e curiosamente a ambição que esteve por trás dos TSEs foi tal que eu lembro que escrevi um projeto de artigo que enviei para a página económica do Diário de Notícias que então era coordenada por um colega meu da faculdade o professor Alberto Xavier disse-me muito contrafeito que o artigo não era oportuno porque instâncias superiores nacionais entendiam que não se devia fazer na altura a exaltação da nova figura e das possibilidades evolutivas talvez pelo apego tradicional das instituições portuguesas ao papel monetário do ouro que eu sublinhei aqui na minha intervenção portanto enfim era este o aspecto que eu queria salientar lembrava que o dólar talvez esteja ainda com uma posição que não se esperava que tivesse ao fim de tantas décadas posteriores ao fim ao desaparecimento da função formal que tinha desempenhado no mundo monetário internacional desde a incovertida do dólar pensava-se que mais cedo ele seria parificável com outras moedas importantes mas não foi isso que verificou e na realidade eu vou às estatísticas e continuo a encontrar embora talvez com alguma diminuição mas muito ligeira a sobranceria do dólar em termos de estar mais do que duplamente representado do que o euro a nível das reservas monetárias internacionais em devisas que apesar de tudo são hoje as dominantes lembro lembro que o senhor Draghi ainda há poucos anos teve de apenhar-se em dizer aquela velha frase conhecida dele de que faria tudo o que fosse possível para salvar o euro mas só a ideia de salvar o euro mostra o perigo em que ele se encontrava e que pode ainda renascer há sempre um ponto de fragilidade em relação ao euro não é que eu deseje que se crie uma federação europeia porque não sou federalista europeu nem nunca fui que teve uma base diferente ao euro mas reconheço que ele tem que ser alicerçado num tipo de integração mais intensa do que aquilo que atualmente está por trás da formação da União Económica e Monetária Europeia e era isto portanto que eu queria dizer enfim significando a minha surpresa quando agora tentei reestudar um pouco a matéria quando eu encontrei a mesma situação que existiu há tanto tempo e que tinha talvez menos justificação do que teve no passado do papel dominante do dólar como era de reserva e das moedas de reserva no seu conjunto entre as reservas monetárias internacionais por vamos lá de certo modo estagnação da evolução dos direitos de saco especiais dos DSS por um lado e por outro para a monetização progressiva e visível do ouro monetário nas relações económicas internacionais muito obrigado muito obrigado e assim concluímos esta valiosa sessão segue-se a sessão de homenagem ao nosso querido presidente José Vitorino Pina Martins que seguirá após um bravíssimo intervalo senhor presidente eu queria apenas referir que por razões de uma conferência médica em que tenho de estar presente não tenho possibilidade de assistir à sessão de homenagem e quero desde já dizer o muito gosto que tive sempre em tantos contactos que tive com o ilustre académico Pina Martins e associar-me de uma forma muito calorosa à homenagem que lhe está a ser prestada em boa hora muito obrigado então pequeno intervalo 5 minutos